O Vasco já completa quase um mês sem treinador, já está há mais de 20 dias sem um técnico à frente do banco de reservas da equipe Cruz Maltina e com esse passar de tempo o Vasco tenta contratar um treinador, mas vem tendo muitas negativas de vários técnicos, mas não é por falta de tentativas que o Vasco não tem um treinador à sua disposição. Na última semana o clube do Vasco tentou a contratação do técnico Paulo Pesolano, que aqui no Brasil já dirigiu a equipe do Cruzeiro. O Vasco inclusive ofereceu tempo de contrato e salários que agradaram ao treinador, porém o Valladolid, da Espanha, que é o clube que o Pesolano trabalha, não aceita liberar o técnico pelo valor da sua multa recessória, que no momento afastou o treinador de São Januário porque o valor da multa é bem alto. Nesse momento o Vasco estuda algumas possibilidades no mercado de transferências para poder acertar a contratação de um técnico, mas os nomes na pauta são alguns e de todos esses nomes todos recusaram treinar o Vasco por motivos variados. Na semana passada o Vasco tinha algumas alternativas como por exemplo o técnico Diego Alonso, Rogério Senni e por aí vai. Esses técnicos recusaram treinando o Vasco, como falei por motivos variados, alguns pelo fato de não gostar da proposta salarial, tempo de contrato, outros por causa do momento trágico da equipe nessa temporada e por aí vai. O Vasco vem acumulando muitas negativas de muitos técnicos desde que demitiu o técnico Maurício Barbieri após a derrota para o Goiás no Campeonato Brasileiro. A situação ficou pior quando o Vasco perdeu para o Cruzeiro no último sábado por 1x0 em São Januário, o que complicou ainda mais a vida do clube cruzmaltino na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco se afundou ainda mais na zona do relaxamento mesmo sem treinador. A expectativa da torcida é de que o Vasco poderia melhorar de rendimento depois que o Maurício Barbieri deixasse a equipe, mas não foi muito bem isso que aconteceu. O técnico do Vasco é o técnico sub-20 da equipe, que agora é o técnico interino do Vasco, e desde então o técnico realizou três jogos com a equipe cruzmaltina. Venceu a primeira contra o Cuiabá por 1x0 e depois perdeu os outros dois jogos contra Botafogo e Cruzeiro. A situação do Vasco não é nada boa no Campeonato Brasileiro, o Vasco vive uma crise muito grande, e vários torcedores vêm criticando a forma em que a sociedade anônima de futebol do Vasco vem trabalhando com a equipe, pois de todo o investimento, de todo o dinheiro que foi injetado no Vasco para essa temporada, a temporada do Vasco é um pouco aquém das nossas expectativas, com o Clube Cruz Maltino correndo sério risco de rebaixamento no primeiro ano depois de voltar à Série A. É, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.